O Pierre Mauá no Rio de Janeiro também foi vistoriado em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. O ministro da Secretaria de Portos visitou as instalações do Pierre Mauá, onde aportam navios turísticos e de carga, e aproveitou para distribuir informativos sobre como combater o Aedes aegypti. Por determinação da presidenta, nós estamos fiscalizando todos os portos, tanto públicos quanto privados, para garantir esta ampla mobilização, compreendendo que estes esforços devem acontecer em cada cidade, em cada local, em cada casa. Todos nós temos que estar unidos em favor do Brasil na disputa para eliminar o mosquito. Em seguida, o ministro visitou as áreas de estocagem de cargas e conheceu o local onde é permanente o trabalho de detecção de focos do mosquito no porto e arredores. Esse centro de monitoramento é a novidade aqui no porto do Rio de Janeiro. Ele é fruto da parceria entre uma empresa de tecnologia e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o que acontece? Várias armadilhas estão colocadas em pontos do porto e essas armadilhas capturam tipos diferentes de mosquitos. Esses mosquitos são trazidos para cá, analisados ao microscópio, e se por acaso são do Aedes aegypti, essas informações vão para um banco de dados para formar um mapa de onde estão esses focos. O trabalho é feito por biólogos da empresa parceira e por funcionários do porto. Para combater os mosquitos, são utilizadas motos acopladas a um sistema de fumacê. Muitas áreas são de difícil acesso, como becos, vielas, lugares apertados. Então, as motos conseguem alcançar lugares críticos, entrar em becos e poder fazer o fumacê em áreas que normalmente são os pontos críticos de epidemia. Estamos com fiscalização com equipes, tanto no porto do Rio, em Niterói, em Angra, em Itaguaí, e como disse, em todos os estados do Brasil, onde tiver porto, seja ele público, seja privado, estamos intensificando o combate, cumprindo com o papel de cooperar com o país. O ministro Hélder Barbalho também vai participar de ações de combate ao mosquito no porto de Belém, no próximo dia 19, e no porto de Salvador, no dia 23 de fevereiro.